Música Guilherme, bola pro Luan, chegada perigosa, Hernani! GOOOOOOOL do esporte! BROCADOR! Veja de novo a jogada, o desenho da jogada, bola pro Luan em posição legal. O toque, o cruzamento pra pequena área. E aí o Hernani foi mais esperto que o zagueiro Igor João. Mandou pra dentro, um tapinha na bola, sem nenhuma chance pro goleiro Gideão. Entre o goleiro e o zagueiro, bola pra balançar a rede. Incomodaram o esporte, mas Maílson facilitou a vida do esporte. Tarcísio Renato jogou pra fora! Teve a grande chance oferecida pelo Maílson. Renato, o toque pro Mardley de pé direito. Bateu na rede pelo lado de fora. Guilherme Lucena, rolou pro Renato, pé esquerdo. Pumba! Passou com o perigo. Visualizou, tocou pro Ezequiel na trave! Foi marcado um impedimento. Vamos rever a jogada e Ezequiel conseguiu desviar a bola na trave. O Clóvis Amaral pegou uma posição irregular. Vamos ver de novo. Luan, ele já recebe olhando pra área. Na hora que a bola parte, é um pouquinho, né? Guilherme, na cara do gol, tocou! Passa perto do Luan. Aí o zagueiro rubro-negro rolou pro meio. A chance é Adrielso. Gideão! Hernani! Gol! Do esporte! Outra vez de Hernani! Festa rubro-negra! Gideão deu o rebote e Hernani tava lá de novo. Passe de Rafael. Hernani fez o corta-luz. Adrielso chutou. Gideão deu o rebote. E Hernani, de pé direito, mandou pra rede. Aqui também a cobertura do Sander. Tarcísio jogou pra dentro da área. A chance do gol! Gol! Mais uma vez a jogada do Thomas Anderson. Do Tarcísio, né? Tava dobrada a marcação. Bola passou pelo Jamerson. E se ofereceu pro Igor João. Deu uma raquetada de pé direito. Olha só. Maílson ainda foi na bola. Mas não evitou o sapatinho Ronaldo. De pé direito. Passou por baixo da barreira! Gol! Do esporte! Ronaldo em cobrança de falta por baixo da barreira. O meio da barreira saltou e foi nesse espaço que o Ronaldo mandou a bola. Passou rasteirinha, entrou no cantinho direito do gol. Ronaldo com camisa 5. Agora o esporte tem 3. O Salgueiro tem 1. Para aliviar de vez a tensão que se instalava na Ilha do Retiro. Tchau! 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 Tchau!